O que é que tem a língua azul? O que é que achaste nesta noite? Olha, Mila Real, Mila Real que é a minha terra, eu só digo assim. Não disseste nada? É assim. E dizer não? É assim, já diz isto, é assim. Estão a gostar da noite? Muito. Pões minadas. Gostaram das azeitonas? Pões minadas. E agora, VJ? Pões minadas. Sim. E amanhã voltam à tenda? Sim. Onde é que está a justiça de papo? Onde é que está a justiça de papo? Está à beira do hospital. Com papo, tudo papo? Com papo, ninguém infante. Com papo, ninguém infante. Papo, alguém infante. Papo, alguém infante. Aconteça o que acontecer. Só muito papo até morrer. Boa noite, tudo bem? Muito bem disposto. O que deseja de mim? O que é que tu desejas contar-nos? Conta-nos a tua história de vida. Olha, a minha história é fantástica. Quero saber qual é o meu desejo agora, neste momento. O meu desejo é ordinar uma vaca através de mordidelas nos tetos. Acho que é sensual. Ou seja, literalmente, no dito popular é escarcar a pedra. E qual é o melhor custo ao papo? Diga. Qual é o melhor custo ao papo? Olha, eu não percebi nada do que é que você disse. Mas se tem um lindo sorriso, tem. O que é que estás a achar da noite? A noite é magnífica. Agora, o que eu gostava era escarcar a pedra. Escarcar a pedra que é bom. Mas acho que as pessoas não estão demasiadamente abertas para estabelecer contactos emocionais. Eu acredito que há desconseguido. Boa sorte. Boa sorte para ti também, que eu acredito que tu estejas a tentar conquistar alguém através do teu trabalho. Mas não vais ter sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.